Música Agradeço a Deus, estava uma empresa Glorifico a Deus que ali, por falar que era crente Entre 30 homens, ninguém servia a Deus Um deles um dia falou, ô menino, você é crente? Esse negócio de crente não existe Sabe o que é religião? Falei, não, enfiou a mão no bolso Puxou uma nota de 100 reais e mostrou pra mim Falou, isso aqui é a minha religião Enquanto eu tiver isso aqui no meu bolso, está tudo bem pra mim Zombavam, tiravam sarro Irmãos, e este mesmo homem que falou isso Um dia trabalhando ao redor daquela casa Há duas no bairro que tinha na cidade de Itanhaém Cinco elementos armados, irmãos, passaram A fazer alguns latrocínios naquela região E numa noite, passei entre eles Um sacou a arma, mirou pra mim Outro gritou, não mexe com esse O companheiro desceu a mesma rua Não teve a mesma sorte Andando pelos escuros Irmãos, foi baleado E quando ele voltava, ele não disparou Desci ele daquela moto, ensanguentado Ali eu tirei o boleteiro e puse baixo da cabeça Ele olhou pra mim e falou assim Olha Valério, sempre zombrei de você Mas eu tô com uma dor tão grande E tô vendo uma penumbra tão escura Que eu nunca enxerguei Eu só queria que isso acabasse Do zino da tua igreja Canta um hino pra mim Pra mim repousar em paz Eu agradeço a Deus que mesmo nunca acreditando As últimas palavras que ele ouviu Foi um hino Louvando e bendizando o nome do Senhor Devido a esse acontecido Um dos encarregados falou Olha, eu preciso tomar uma providência Sem o nosso conhecimento Ele falou com outro companheiro Eu tô indo pra Jaú Porque os meus trabalhos Eu tenho três companheiros lá Que sempre que nós se ajunta Se batemos o tabaco é morte Se batemos o tabaco pra vida é vida Nunca os nossos espíritos nos deixaram confundidos E nem envergonhados Esse menino já tá demais aqui As conversas já não é a mesma O lugar mudou Vou fazer assim Vou passar sete dias lá E quando eu voltar Ou ele sai na alça de um caixão E nós segurando Ou vai ser mandado embora Por justa causa Eu agradeço a Deus Passou os sete dias Sem saber de nada Retornou pra empresa Dezessete horas O horário do nosso lanche Ele ligou e disse assim Vocês já comeram Fala ainda não Ninguém comeu Então deixa que hoje A comida é por minha conta Manda um dos seus companheiros Vem aqui Buscar o alimento Que eu preparei pra vocês Ficam contente Que naquele dia Nem pão nós tínhamos comprado Aleluia O companheiro foi lá Pegou Trouxe uma tigela grande Irmãos Fechada E quando passou naquela cozinha O cheiro invadiu Aleluia Alegrou o nosso coração Colocou em cima daquela mesa Quando ele destampou Um pernil inteiro Irmãos Grande Mas todo assadinho A coisa mais linda E o cheiro que invadia Todo aquele lugar Aleluia O companheiro Pegou um garfo Bateu ali Tirou um pedaço Daquela carne Papou na boca E quando eu virei As costas pra ele Senhor me deu um tranco E virou novamente Pro lugar E disse E disse Manda Ele pôr de volta Este alimento Aleluia Olhei pra ele Falei Guarda isso aí Ele falou Por que? Você não tem educação Espera todo mundo Se assentar na mesa Eu vou preparar Um suco Pra não somar Ele pegou o garfo Passou a tampa E fechou ali a panela Eu fui pra beira da pia Catei a jarra E comecei a jogar água Dentro da jarra Porque não tinha suco nenhum Pra mim fazer E naquele momento Comecei a conversar Com Deus Falei Senhor Tu falou comigo E agora? Eu tô aqui O que que eu vou dizer? Por que que não pode comer? Senhor falou Meu filho Apresenta Este alimento Agora no meu nome Aleluia Eu falei Mas Senhor Olha esses moços aqui Olha o lugar onde eu tô Como que eu vou se prostar Pra falar contigo? Deus falou Meu filho Tu me ouve Te ouço Se você me ouve Eu tô te ouvindo também Aonde você tá? Apresenta Este alimento Em meu nome Aleluia Eu agradeço a Deus Botei a cabeça na torneira Aleluia Falei Senhor No nome de Jesus Cristo Receba este alimento agora Aleluia Uma tarde abafada Sem vento Aleluia No quintal daquela empresa Muito chapéu de sol As folhinhas secas no gramado Mas de repente um vento Que eu não sei da onde veio Mas oxalá nessa noite Esse vento passe aqui Um tremor Começou a levantar As folhinhas do gramado No lugar do pernil Só tinha osso e larva Alarme empurrava o osso E o osso caía da panela Meu companheiro caiu com ânsia Eu olhei pro céu Falei Senhor O que que é isso? Meu filho Tinha morte na panela Mas eu mandei a morte embora O nome é santo senhor E se tiver morte na vida de alguém Eu vou pegar a morte Vou pegar o feitiço E vou virar contra o feitiço E vou virar contra o feitiço De ser Aleluia Em sete dias eu não fui mandado embora Em sete dias eu não morri Mas quem fez o trabalho contra mim Colocou um saco nas costas, esqueceu o endereço de casa Caminou as ruas da cidade Tem paz e era pecado ímpio, não Mas quem cresce contigo, mexeu a menina dos meus olhos Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Deus seja louvado Amém